Olá meus amigos e minhas amigas, vocês ainda tem dúvida se as pias de porcelanato fabricado pela Porcelanataria Global são resistentes? Estrutura metálica com metalom 4040x18 Reforços feitos com porcelanato colado com massa plástica em forma de X Colocamos dupla camada de porcelanato naquela virada de 2 cm da área seca para a área molhada Aqui nós temos a saia frontal Essa outra virada se chama saia inferior ou saia de retorno Reforço das saias Esses tijolos ou lajotas representam a parede existente na casa do cliente Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas Que Deus abençoe a todos, aquele abraço do amigo Adilson, até mais pessoal! Se você gostou do amigo Adilson, até mais pessoal! Adilson, até mais pessoal!